O que é o Egito? Enquanto seus filhos cresciam, Isaac enfrentou uma grande fome, assim como tinha acontecido com seu pai Abraão. Seu estilo de vida nômade fez da água a chave para se manter vivo e o Egito uma constante tentação de fuga. Deus disse a Isaac para não descer ao Egito, mas sim para ficar na terra e ele conseguiu prosperar, apesar das condições muito ruins. Isaac também repetiu o erro de seu pai ao chamar sua linda esposa Rebeca de irmã. Ele pensou que sua mentira o manteria seguro, mas na verdade sua mentira só aumentou a raiva de seus vizinhos. O problema é que mentiras com benefícios de curto prazo geralmente vêm com consequências de longo prazo. Ainda bem que Abimelec podia ver que Isaac estava no favor de Deus ou com o favor de Deus, então ele escolheu renovar a aliança de cooperação que havia feito com o seu pai, Abraão. Enquanto isso, Exaú, filho de Isaac, estava se casando com mulheres que não agradavam os seus pais, trazendo consequentemente desgosto para eles. Eu gostaria de refletir, amigos, em três lições decorrentes da crise. Em primeiro lugar, amigos, na crise somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência. A fome forçou Isaac a sair da terra semiárida do sul e oeste de Canaã para buscar pastagem ao longo da planície costeira a leste do mar Mediterrâneo. A crise medonha cerca-o por todos os lados. Ele está enfrentando um problema real, grave e aparentemente insolúvel. A terra está assolada pela fome e a seca severa se instala. A semente não germina e a terra se transforma numa cova de morte em vez de um cenário de vida. Isaac não ficou lamentando. Ele saiu. Ele moveu-se e foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Diante de uma crise, amigo, não fique se lamentando. Diante da crise, vá à luta pela graça de Deus. Em segundo lugar, na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Fugir na hora da crise pode ser perigoso. Isaac é exortado por Deus a não descer ao Egito, até porque fugir nem sempre é a solução. Isaac foi tentado a descer ao Egito, lugar de fartura, lugar de riquezas fáceis. É assim que muitas vezes acontece. Queremos soluções rápidas, fáceis e sem dor. Mas Deus diz a ele, não desça ao Egito. Amigos, o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus, pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que sua graça deixe de prover o que nós de fato necessitamos. Finalmente, em terceiro lugar, na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Essa é a primeira vez que Deus aparece a Isaac. Deus não apenas lhe deu uma ordem expressa de não descer ao Egito e ficar na terra que ele lhe dissesse, mas também lhe fez ricas promessas. por exemplo, eu serei com você e o abençoarei. Amigos queridos, diante da crise não fiquemos parados, não busquemos atalhos, mas acima de tudo, diante da crise, confiemos nas seguras promessas de Deus. Ele sempre tem o melhor para os seus filhos e filhas. Que você tenha hoje um ótimo dia com o cuidado e a proteção do Pai Celestial. Atenção 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 Tchau, tchau.